Dom Tomás, companheiro que homenageamos agora, que é um exemplo de vida e de luta. Nasceu em posse, Goiás, no dia 31 de dezembro de 1922. Dom Tomás Balduino, próximo de completar 91 anos, é a rocha que sustenta as adversidades e é a terra fértil que cada chuva germina as sementes de um outro mundo possível. Sua contribuição para as lutas sociais e para homens e mulheres que lutam em busca de uma sociedade diferente, em que todas e todos sejam respeitados e que tenham direitos iguais, é feito a chuva que faz florir a resistência. Dom Tomás, seu testemunho de fé no povo e sua opção pelos pobres, pela efetividade da reforma agrária, pela dignidade e pela vida, é o alicerce para nós, o MCP. Foram seus princípios, Dom Tomás, que nos levou a homenageá-lo, como forma de dizer que nesses cinco anos, muito foi feito, mas que essa luta pela terra prometida continua firme e com a ousadia e a rebeldia que se fundem a sua história de luta. Nós, do Movimento Camponês Popular, agradecemos a sua contribuição por nos encorajar a seguir lutando, semeando, plantando e em busca da colheta que dê sementes e frutos do povo para o povo. E ainda, Dom Tomás, te dizemos que suas palavras ditas há cinco anos atrás, quando iniciávamos nossa construção enquanto MCP, nunca serão esquecidas. Elas sempre estarão vivas na nossa memória. Pois, como o Senhor mesmo disse, nós podemos perder tudo, mas nunca abandonar a causa. Amigos e amigas do Movimento Camponês Popular, irmãos e irmãs, em todas as procedências, em todas as organizações populares, aqui presentes ou representadas, eu agradeço essa homenagem. E gostaria de dizer uma palavra. Acho que nós estamos comemorando um passo. Um cinco anos, né? E de criança, mais a esperança é grande. Justamente porque o movimento se consolidou numa linha de autêntica luta, uma luta que faz homenagem a Zé Portinho, a Margarida Alves e a todos os mártires da terra e das águas. Mas, eu creio que esse movimento merece a nossa consideração, porque ele, de mais a mais, se voltou para a região toda, para a nação, finalmente. O movimento, quer dizer, não é um movimento paroquial, paroquiano, assim, de pequenas dimensões, é um movimento que abrange a realidade do nosso país. Realidade de luta, de esperança e de muita realização. Eu acredito que vocês já podem considerar essas realizações como feitos, nascidos com vocês, há cinco anos atrás, com muito sofrimento, com muita angústia, com gente chorando. Ainda devem estar aqui, aqueles que choraram, e eu tive que enxugar as lágrimas de alunos e alunas, mas estão aí em pé. E, numa forma admirável, que é de estar unidos em comunhão com os demais movimentos. Além de ser um movimento de abrangência, agora, nacional, não só por decreto, mas porque, realmente, é a procedência de toda parte. E, mais, também um movimento que se alia aos demais movimentos, e que se alia na mesma luta dos demais movimentos, que agora, por graça de Deus, por sorte nossa, está num... ah, num acenso, numa subida, galgando momentos importantes da história do nosso país. porque houve um tempo atrás, e vocês sofreram disso, em que os movimentos estavam se dispersando e se concorrendo uns com os outros, não por culpa própria, mas, por causa da ação governamental de querer dominar, de querer cooptar dando emprego às lideranças, bons empregos, para, pouco a pouco, ir matando essa força popular, agora vocês estão num... num... num acenso, num caminho diferente, ao invés de se acotovelarem uns aos outros os diversos movimentos, cada um defendendo o seu quinhão, a sua migalha, que via do céu, do palácio, do planalto, agora estão-se unindo, é tempo de união. É isso que nós devemos celebrar hoje, como a grande expectativa, que não é só o MCP que vai garantir isso, mas a força conjunta de todo o povo, de todos aqueles que formam a base popular, como nós vimos aí na luta de trombas e forosos. Você sabe que é uma... 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 lição dada por... é... pelo... sociólogo José de Sousa Martins, que o golpe militar não foi dado apenas contra os movimentos populares, mas, sobretudo, sobretudo, para quebrar a espinha dorsal de todas as organizações trabalhadoras. Isso que a gente viu na ação dos grileiros, dos fazendeiros, e que continua hoje, e continua vitimando o povo da terra e das águas, isso tem aliança dentro do próprio Estado, do próprio poder público, do judiciário, do legislativo, do executivo. Então, vocês, como labradores e labradoras, têm nas mãos o destino de nosso país e na busca da verdade, da justiça, na busca de uma vida digna, de uma sociedade que encara a terra não como objeto de enriquecimento, como coisa de mercadoria, mas como justamente nós vimos a terra que é para produzir o pão, o pão da solidariedade. Então, eu rendo a minha homenagem a vocês e mostra a grande expectativa que existe hoje em que várias entidades, vários movimentos continuam a esse processo unitário, porque assim recebemos, seguramente recebemos. Muito obrigado, eu acho que essa palavra que vocês aplaudiram é o essencial do que eu queria dizer. Um abraço a todos, muitas felicidades. Obrigado. 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 Obrigado.